Olá pessoal, eu sou a Isla Mércia e eu sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Farmácia da Universidade Federal da Bahia. Eu vou apresentar para vocês os resultados parciais do meu trabalho, que tem como título Caracterização de Streptococcus pneumoniae, identificados no período pós-vacinal. Eu desenvolvo meu trabalho de mestrado sob a orientação da professora Joyce Pedreira. Streptococcus pneumoniae, também conhecido por pneumococcus, é uma bactéria que está associada a infecções não invasivas, como por exemplo, otitimédia, e infecções invasivas, como meningite. Além disso, é a principal causa de pneumonia adquirida na comunidade. As infecções por essa bactéria ocorrem por todo o mundo e possuem altas taxas de morbo-mortalidade, afetando principalmente os extremos de idade. Atualmente, na literatura, já foram descritos 97 sorotipos de Streptococcus pneumoniae que estão divididos em 46 sorogrupos. Como forma de prevenção, existe a vacina polissacarítica, a qual compreende 23 sorotipos mais comuns em doença pneumococcus invasiva. Porém, essa vacina não é capaz de estimular uma resposta imune de memória, apesar de ter uma boa eficácia. E as vacinas conjugadas, que já é capaz de induzir uma resposta imune de memória, visto que ela possui antígenos de alguns sorotipos de Streptococcus pneumoniae, e esses são conjugados a uma variante de uma toxina difitérica. É importante ressaltar que a vacina PCV10, ou seja, a vacina que contém 10 sorotipos de Streptococcus pneumoniae, ela foi introduzida no calendário vacinal brasileiro em 2010. Porém, essa vacina conjugada, ela é restrita a um espectro de sorotipos. Com isso, existe a possibilidade de emergências de sorotipos não vacinais. Desse modo, o objetivo desse trabalho é caracterizar os isolados de Streptococcus pneumoniae, identificados em casos de doença invasiva no período de 2010 a 2019 na cidade de Salvador, Bahia. Esse trabalho se trata de uma vigilância laboratorial do tipo corte transversal, que é realizada em hospitais públicos e privados de Salvador, Bahia, no qual o hospital identifica a infecção por Streptococcus pneumoniae, e envia a amostra, que é recebido no Laboratório de Patologia e Biologia Molecular da Fiocruz, no qual é realizado o teste para confirmação da espécie, sendo eles sensibilidade ao pitoquina e teste de bilissolubilidade. Sendo confirmado o pneumococo, é realizado o congelamento em meio TSB, enriquecido com glicerol e sorodioquina, e é congelado a menos 80 graus. Até o momento da reação de PCR, que é realizado seguindo o protocolo do CDC, que permite a identificação de até 41 sorotipos de Streptococcus pneumoniae. Resultados parciais, nós temos que o sorotipo 3 foi o que apareceu em maior quantidade, correspondendo a 11 amostras, seguido do sorotipo 19A, 15B, 8 e 12F, que tem 7 amostras cada. É importante ressaltar que esses sorotipos são sorotipos não vacinais, o que confirma a hipótese de que o espectro restrito da vacina abre possibilidade para a emergência de sorotipos não vacinais. Com relação aos sorotipos 6B, 14, 23F, 6A, 6B e 4, que são sorotipos vacinais, eles aparecem também em grande quantidade, porém, eles aparecem no ano 2010 e 2011, em sua maior quantidade, ou seja, no ano da implantação da vacina e um ano depois. Com relação aos outros sorotipos encontrados, com exceção do sorogrupo 18, todos são não vacinais. O sorogrupo 18 é considerado como vacinal, já que o sorotipo 18C está presente em todas as vacinas conjugadas e em uma amostra não foi possível determinar qual sorotipo ele pertencia. Nossos achados corroboram com os estudos brasileiros de Bernardi Colaboradores e Jarovs 2018, além de outros estudos internacionais, como de Gutenberg e colaboradores, UAT colaboradores e SEIREM colaboradores, realizados nos países da Turquia, Inglaterra e África do Sul. O aumento de casos por sorotipos não vacinais chama a atenção para uma possível reformulação da vacina, como já aconteceu da PCV-7 para a Poster V10 e, posteriormente, para a PCV-13, que contém 7, 10 e 13 sorotipos de streptococcus pneumoniae, respectivamente. Com perspectiva, nós temos agora realizar a caracterização molecular desses isolados. Obrigada pela atenção de todos.